E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui no canal, eu sou o Bruno Gomes E o jogo da vez que eu estou trazendo para vocês hoje é o Mario Builder Mario Builder, certamente você já ouviu falar desse jogo em algum lugar Porque esse daqui é um dos fangames mais populares na comunidade do Super Mario E também um dos meus favoritos Perdendo somente para o Super Mario Bros. X, o Super Fanmade Mario Bros. e o Super Mario Unimaker Eu acredito que eu gosto mais desse jogo aqui do que o do Super Mario Bros. X Eu sou do Contra, não sou como as outras pessoas da comunidade de Mario Que acham que o Super Mario Bros. X é o melhor fangame do Mario Mas enfim, isso fica para outro vídeo E esse jogo aqui, literalmente, é você criar um jogo dentro de outro jogo Certo? Esse jogo aqui te dá uma possibilidade de você, literalmente, fazer um jogo inteiro do Mario Do zero, não do zero, porque ele tem as opções lá para você fazer tudo Por exemplo, o Mario, aí tem o Goomba, isso Como se fosse um editor de fase normal Mas aqui você pode editar, você pode editar suas fases Você pode editar os seus mundos, o caminho que o Mario percorre no mapa do mundo A fase também Pode editar até a tela de título Você pode importar files também Eu já estou editando um aqui Eu vou mostrar só como exemplo Isso aqui foi eu que criei, tá? Esse mundo aqui foi eu que criei Tá? Me perdoem aí se tiver alguma coisa muito exagerada Uma quantidade muito exagerada de elementos aqui Não tem nenhuma fase pronta ainda Eu fiz só o mundo Depois eu posso fazer as fases Mas é isso aí Essas são as possibilidades Que estão presentes no Mario Builder E hoje eu não vou fazer uma fase Nem editar o mundo aqui Eu vou fazer as fases de exemplo Que o próprio criador do jogo Deixou aqui Pra gente ter uma inspiraçãozinha, né? De como fazer E no começo Se você for bem iniciante Você pode achar ele um pouquinho complexo Mas à medida que você vai lendo O manual do jogo Ou vai lendo alguns tutoriais no YouTube Você vai vendo Que dá pra fazer inúmeras possibilidades Nesse jogo aqui Beleza? É um dos meus jogos favoritos De Mario Que tem Mario não oficiais nesse caso Então vamos abrir aqui Sim, eu quero jogar Abriu então Então aqui tá Example File By Ting Ting Que é o criador Do Mario Builder Certo? Ele mesmo customizou Essa tela de título aqui Que vocês estão vendo É possível fazer isso aqui No Mario Builder Então vamos jogar Você pode editar também Esses textos Welcome to the Mario Builder Example File Bem-vindo Ao arquivo de exemplo Do Mario Builder Você pode usar Isso como referência Para quando você for criar Os seus próprios games Certo? Então Vamos lá Aqui está o mundo Que ele mesmo criou Muito bacana É muito bacana isso aqui Você pode editar inclusive O tamanho dos mundos É bem bacana É bem da hora Então pessoal Antes de ir pra primeira fase Eu já peço que você Deixe o seu like Aqui embaixo No vídeo É muito importante Para ajudar na avaliação E na divulgação Desse conteúdo Eu falo isso Todo vídeo Sim Porque é muito importante Você não deve deixar De deixar Não deve deixar De deixar Você não deve deixar De colocar o seu gostei Aqui embaixo Marcar o like Ajuda na avaliação Ajuda na divulgação E juntamente com isso Peço que você se inscreva No canal Se ainda não estiver inscrito Considerações iniciais E vamos então jogar O Mario Builder Começamos aqui Essa fase foi totalmente Customizável Totalmente não Porque Os backgrounds O tileset É reutilizado Lá do Super Mario All Stars Se não me engano Cogumelo É um jogo Bem bacaninha Certo? É um jogo Bem bacaninha E se vocês Aprovarem Eu posso fazer Outro vídeo dele Só que dessa vez Criando Ao invés de jogar Mas tudo vai depender Do like Que vocês deixam Aqui embaixo Certo? Eu já posso entrar No cano aqui Peguei uma vida Voltei pelo Opa! Que que é isso aí? Dá pra voltar? Não tem que ir por cima Então Agora a gente pula A gente tem que desviar Dos fogos Dessa planta Piranha Eita Calma aí Que eu tomei dano Pro Shaigai Tem Shaigai Nesse jogo Eu já tô tomando dano De novo Tem algo errado Acontecendo comigo Não é Falta de habilidade É falta de habilidade Vamos de novo Então Pode acessar o cano Mas está trancado Estilo Super Mario Bros 3 Mesmo Beleza Chegamos aqui Os controles Não são muito Iguais Aos 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 dos jogos Do Mario Em si Na verdade Eles são bem diferentes Não tão diferentes Assim Porque eles são Eles tem A mesma base Porém Aqui a física É um pouco mais lenta Sei lá É um pouco mais Como se o Mario Estivesse um pouco preso Nem foi referência O Super Mario Sunshine Não pensem Nisso Que o Mario está preso Ok Agora tem que subir Tem que subir aqui Tem que subir pelo cano E não deu certo Então vai aqui embaixo mesmo Nossa Que vergonha Cara Não consegue nem pular No alto do mastro Primeira fase Então concluído Não digo com sucesso Porque absolutamente O sucesso Não teve aqui Agora eu vou pra baixo Aqui pra pegar Um item na casinha do Toad Dá pra você customizar Também Dentro da casa do Toad Isso é bem bacana Bem legal Eu já peguei aqui O item Da Da peninha Ele aparece aqui Caso eu queira pegar depois Agora eu sou obrigado A vir aqui Derrotar esse carinha Esse carinha Que mora logo ali Beleza Pegamos Uma Lua Lua do poder Digamos Três vidas Graças a ela Então aqui Para a fase 2 Área 2 É o nome da fase Dá pra customizar O nome da fase Também É um jogo bacana É um jogo Bacana Eu não Eu não sei Em que versão Se ele ganhou Uma nova versão Mais recentemente Porque essa versão Aqui tem Na tela de título 2008 A 2013 Mas depois de 2013 Será que ele ganhou Alguma nova versão Eu não tô sabendo A minha versão Então é a 11.3 A minha versão Aqui Nesse momento Que eu estou jogando É a 11.3 Se tiver uma nova versão Vocês me falem Aí nos comentários Beleza? Dá pra customizar Também as Entradas de canos É um jogo Maravilhoso Né? É um joguito Muito bem feito A gente já pode pegar A chave ali em cima É conseguimos Opa Calma Eita nós Ok A gente pode entrar na porta Eu não sei o que vai ter Eu não sei o que vai ter aqui Uma vida Ótimo Excelente Esplêndido Esplêndido Uma nova Você morreu Agora vai ser um falecido Mário Você morreu de quem? Eu faleci do Mário Exatamente Oh Fim na abacaxi Bora no mar Cala a boca Bruno Vamos e joga Calma que aqui Tem que Nós tem que ver Nós tem que ver Nós tem que morrer Ai meu Deus do céu Eu vou usar o item Vou ficar sem nada Na reserva Mas o item Eu vou usar Já peguei um cogumelo Para a reserva Caso eu precise Vamos lá de novo Sacanagem Sacanagem É muita Sacanagem Opa Aqui tem a roupinha Beleza Roupinha de Irmão Martelo Justamente do Super Mario Bros 3 Aqui dá para fazer Ah dá sim Spin Jump Este que veio Já do Super Mario Road Que foi o jogo Sucessor do Mario Bros 3 Eu estou explicando A história do Mario É tipo Explicar a história do Mario É tipo ensinar o padre A rezar a missa Praticamente Todo mundo sabe A história do Mario E os jogos Do Mario A linha do tempo Dos jogos do Mario Destruindo Destruindo todo mundo Aqui Cuidado para não Perder o poder Ah sacanagem Aí não dá né Deixa eu destruir o bicho Ali Vai ter algum prêmio Alguma coisa Aqui Mas então Derrotei o bicho A toa Vamos tirar tudo É não tem nada Então vamos voltar Para cá Vamos ver o que tem De bom Agora aqui Por baixo Calma Pega o poder Senão você não consegue Prosseguir Flore de fogo Pega 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 Ai da flor de fogo Pera ai Eu quero que você Pegue o raio Da flor de fogo Se bem que flores Não tem raio Né Propriamente Logicamente falando Aí pronto Tem alguma coisa Para cá Será Não vou descobrir não Salta Beleza E agora José Para onde é que eu vou Tem que subir aqui Ok Eu subi É É Beleza Cadê Nossa Tá muito distante Isso hein Pela Madre Deus Pelo amor de Deus Tá onde Acho que eu estourei O tempo da fase E vamos então Para o Fortress Vamos ver então Os desafios Que foram propostos Aqui Flor de gelo Dá para congelar O Fantasminha camarada Beleza Esse jogo é muito bom Tá Eu não sei se ele É Se é normal Acontecer isso Mas comigo ele trava De vez em quando Eu acredito que seja Normal né Porque meu PC Até que suporta bem Eu acredito que seja Mas pode ser que sim Ou pode ser Que não Beleza Então a gente pode Entrar nas portas Da desesperança Tá Eu vou por baixo Para não ter perigo De falecimento Tô Feito Tem um rei Bu Vamos avançar então Já tem a batalha Contra Ai O chefe O putz grila O putz grila morreu Beleza Faleceu Barra Que seu nome da fase Beleza Bem legal Né Bem legal mesmo Aí a gente Derrotou o castelo A gente liberou Aquele pedaço Aqui E agora a gente Pode avançar né Então vamos pegar aqui Vamos fazer esse minigame Aí Tá Faltou um Beleza Fase 3 então Do Green Road Área 3 Área 3 Vamos pular para aqui Ah tem isso aqui também Lembrei É porque faz muito tempo Que eu joguei né Eu já tinha Eu já tinha o conhecimento De que eu ia morrer Porque a minha burrice É absurdamente alta Mas Enfim Eu já tinha conhecimento Desse jogo Antes de começar O canal Esse jogo é antigo Até né Eu falei 2003 2008 A 2000 E O putz grila 2008 A 2013 Não é tão antigo assim É deveras recente Mas Né Se ele não ganhou Uma nova versão Nesse Tem Nesse meio Tempo Ele já Ele já faleceu Né Depois eu vou procurar Direitinho Pra saber Se tem alguma nova versão Desse jogo Ou não Espero que tenha Vamos lá Física Física do Mario Builder Quase Quase que a física Do Mario Builder Acabou Comigo Física do Mario Builder Física do Mario Física do Mario Builder Beleza O bloco serpente Que chama Esta aqui Alguma coisa Desse Tipo Ai Tô com medo De pegar Isso Aí Beleza Ok Agora somos Blocos Musicais Só precisei Pular Em Ah Eu achei Que ele ia cair Que susto Ui Inimigos Do Super Mario Brothers 2 Esse daqui Cai Calma Calma Aí Beleza Ai meu Deus Vamos terminar Esse mundo Aqui então Pra não Passar batido Nada Ok Aqui a gente Pula mais alto Os blocos Com cor diferente Tá Pra onde Vamos agora Opa Tem uns spikes Aqui também né Porque não teria Nesse caso Calma Tem Ah Tem esses blocos Aqui Pera aí Tem que tomar uma distância Caninhos Pequenininhos Tá Passei Entrando Cano Tá Eu não consegui Mas eu posso tentar Deixa pra lá Deixemos Para depois Área 3 Concluída Não com absoluto sucesso Mas foi concluída Vamos então Para o castelo The castle Castel Exatamente Opa Já começamos Assim Eita Já estou vendo Que eu vou morrer Altas Altas Vezes Efeito de chuva Velho Efeito de chuva Velho Essa reação Foi muito absurda Vamos lá E o jogo Vai indo Eu acho que todas as músicas Que tem nesse jogo São covers Se eu não me engano Nenhuma é Oficial Da Nintendo Né Caso Venha dar flag Nos meus vídeos Por conta Disso E agora Tem chama aqui Ah graças a Deus Que tem É invisível Tem negócios invisíveis Aqui Aqui já está O chefe É o Larry Opa Acertei uma vez Você está Segunda Acertei a segunda Agora vai vir A terceira Pronto Faleceu Desbloqueamos Então aqui Vamos Acessar a porta E What Mais um Não estava esperando Por isso Tá Acertei de novo Acertei de novo Já peguei o macete dele Tá Esse foi o verdadeiro Chefe Então Beleza Então pessoal Então Esse daqui É o Mario Builder Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo Sempre deixa o like Marcado Ajuda na avaliação Para saber se vocês Estão gostando Desse conteúdo Que eu estou trazendo Para vocês ou não E também ajuda Na divulgação Porque o Youtube Vê que esse vídeo Está sendo bem avaliado E o recomenda Para mais pessoas Assistirem A gente está vendo aqui O próximo mundo Que é o Hot Color Pro E se vocês quiserem A gente continua ele Em um vídeo futuro Muito obrigado Por ter assistido Até o final Esse vídeo Eu sou Bruno Gomes E vou ficando Por aqui Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau